Aê galera, ó Tem um acidente aí com o parceiro aí Acho que deve ter quebrado a barra de direção Vamos puxar aí, porque ele tá atolado ali Não é esse não, esse aqui não bate não Esse aqui quando bate não sobra nada Deu um B.O.zinho aqui, rapaz Ele tá funcionando aí, mas não tá Tá patinando ali Não tá conseguindo puxar aqui, tá muito pesado Tá com 36 toneladas, eu acho, mais ou menos Aí vamos tentar fazer um Uma puxada aí Deu um Um ascariado aí na cara do bicho aí, ó Mas graças a Deus ninguém se machucou Já foi desligado, tudo elétrico aí, ó Eu vou engatar o meu cavalinho ali Nós vamos dar uma puxada aí agora, hein Pra ajudar ele na força ali A copel já tá aí, ó O pessoal já desligou toda a luz Já tá suspendeu o poste lá Pra não dar problema Agora vai puxar lá Vou mandar o Santinho puxar ali Porque eu vou filmar aqui Quebrar uns pedacinhos aí, ó Não sei se essa cinta vai aguentar, hein Não sei se essa cinta vai aguentar, hein Vai lá, Darlene Puxa lá Não, eu quero filmar aqui, pô Vai, filha Quero puxar lá, pô De paulada, rapaz Não posso Ainda bem a gente roubou a carga, hein Estamos aqui em São José dos Pinhais Da áudio Isso é material pra áudio ali Liga, ô, ô, Darlene É, liga o diferencial lá Do segundo estágio Coloca o diferencial do segundo estágio lá Bloqueia o diferencial lá Não vai ficar pra queimar meus pneus aí Sai da frente Que é tudo louco aí Vou sair daqui Antes que cai esse fio em cima de mim Bloqueia o diferencial lá, pô Põe na CL Daí ele vai Essa é a caixa pesada, galera Vai ficar bem pesada Agora ele está só o cavalinho Mas é só pra ajudar ali Ele não vai puxar, viu Ele só vai dar uma forcinha ali Porque o outro não está conseguindo sair lá da Da grama Que está muito pesado Ele tem que subir por cima do meio fio Daí ele está muito pesado Não consegue sair sozinho Aí vamos ver se ele vai puxar ali Ah, vai arrebentar aquela cintinha lá Vai, seu Benedito Faz força, pô Solta o freio de mão Solta o maneco Solta o freio de mão, seu Benedito O cara já está nervoso Fica mais louco Mas aí Não, mas não é não Alguma coisa está errada Não, é que está preso Eu tenho que macaquear Eu tenho que macaquear o misto ali Alguma coisa está errada O que pegou embaixo? Pegou embaixo Pô, esse Mercedes era para arrancar esse troço aí, rapaz Sem chance Ele pegou o chassi do diferencial Ah Só que freio de mão Já está bravo, fica mais louco ainda Nem mexeu, né? É que pegou, acho que o chassi embaixo O seu Benedito já está nervoso Fica mais bravo Só que freio de mão Só que freio de mão, seu Benedito Tem que vir para não chorar Não deu muito certo não, viu? Nem mexeu, rapaz Nem mexeu É que o cavalinho ficou Garrão e chassi embaixo Por isso que se ligar o flash Deixa eu ver aqui Ele pegou ali, ó Ele pegou as cores embaixo Está encavalado ali Está encavalado ali, né? Por isso que ele não... Agora ele levanta, suspende, calçando Aí vai Agora sim, agora vai, né? Chamaram o homem da... Que atonou Carreta vai ter que subir por cima Do meio fio Olha só, Dilma, como é que vai subir essa carreta Por cima do meio fio, cara? Está quebrado ali? Está quebrado no meio fio Olha, já quebrado ali Vai ter que sair aqui, ó Vai ter que sair aqui, ó Não se quebrar, velho Vamos ver se vai dar Olá, galera Agora vamos ver se vai puxar O Márcio vai pegar O meu caminhão foi calçado O caminhão lá Não quero falar nada, não Mas eu, pra mim Seu Benedito já está muito velhinho, viu? Vai, Márcio, vai! Doido, sabe? Vai, 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 vai! Vai, Márcio, vou ter esticado, porra! Vai embora! Ah, saiu, já virar aqui É o Márcio, é o cavalo, vem Ó, cheguei a empinar o cavalinho, ó Saiu, graças a Deus Eu fiz certo, sem problema Vem aí, rapaz Bicho feio, hein? Foi só um pedaço, dá Vem quebrar aqui, ó O calçamento Pra poder a carreta Passar por aqui E não cair a carga, né? Mas deu tudo certo ali O Luizinho veio ali Calçou Vocês me perguntam Como é que o cara bateu aqui? Olha, eu vou falar pra vocês Eu acho que é a idade dele Já está muito velhinho, viu? Está setenta e poucos anos Tomou um monte de remédio controlado E... Não sei, ele disse Sei lá, veio ali A vinte e cinco por hora, gente Se perdeu ali Então a rotatória De ter uma reta Esse aqui é do Da empresa Nossa também É dos aviões, ó Sideral Air Cargo A empresa também tem avião, aí, ó Essa combinha ali, coleta Movimentou um monte de gente aí Graças a Deus Eu fiz certo Aqui é os carros da Audi, ó Tudo ali os... Os Golf Golf GTI Mas eu... Eu acho que o Sr. Benedito Toma muito remédio Controlado Às vezes pode ter dado algum... Algum lapso ali, sabe? Por isso que ele está meio... Vamos falar com ele Vamos ver se consigo falar com ele Sem esses remédios que você anda tomando, viu? Toma muito remédio controlado Vamos ver se tiramos agora essa cinta daqui Deu tudo certo, galera Beleza Fechando o vídeo aí Não aconteceu nada de grave Poderia ter acontecido Mas deu tudo certo Valeu